Mais amor de verdade, mais sinceridade Garotos são todos iguais, sem necessidade Não façam vontade, mas tô aqui pra provar Ai, eu não te deixaria por uma aventura toa E nem te trocaria por qualquer outra pessoa Sou pra matar a vontade, o crime não compensa Garotos são todos iguais